Olá pessoal do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí, é você que vai estar assistindo esse vídeo Eliseu aqui da AirPortas e hoje eu quero mostrar para vocês aqui o micromotor da fechadura da Hilux e do Corolla também aí os modelos, eu não sei se se aplica os modelos 2015 acima mas do 2014 abaixo eu sei que se aplica, tá bom, esse 2015 eu ainda não tirei a dúvida o motor é esse aqui gente, esse aqui é o motor original, certo essa pontilha aqui, essa engrenagem vai aqui, encaixada, aqui tem uma cavinha aqui já dá para vocês verem a cava, certo, cortezinho ali para encaixar e como eu não tenho o motor próprio dele aqui, eu estou usando esse motor aqui, que é muito conhecido que é do Gol G5, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem vocês vão medir, colocar a trena aqui, pegando dessa beirada da lata que dá 3,5 cm, aí você corta, vai dar mais ou menos aqui assim você corta e você arranca esse pedacinho de engrenagem que ele tem aqui na verdade na hora de você fazer o cortezinho aqui, que é aquela cava para poder encaixar essa peça aqui, automaticamente você já lixando aqui para fazer a cava já vai corroer uma das partes aqui, depois você aforça com o alicate e ele sai então é bem simples, você vai cortar 3,5 cm, pegando a partir daqui da lata 3,5 cm aqui, cortou, fez aquela cavinha ali ok, dá para vocês verem bem visto ali encaixa essa peça, esse aqui já é um do G5 e já está pronto certo, fica bacana é só uma dica aqui, que geralmente os pulsos aqui são diferentes então quando vocês ligarem lá, vai ficar no calço, quando vocês apertarem para travar vai travar as outras portas, essa aqui vai destravar quando você apertar para destravar as outras, essa aqui vai travar então vocês vão ter que pegar os fios do motor aqui, lá no plug e inverter arrancar e passar os lados inversos vamos até a caminhonete aqui, eu vou mostrar para vocês para que não haja dúvida, quem já é profissional da área geralmente já entendeu mas às vezes alguém pode ficar com dúvida esse aqui no calço já foi até cortado, vocês podem ver que foi cortado e emendado aqui só que eles estão com os lados certo, amarelo, continuidade amarelo então nesse calço aqui, eu só vou desemendar aqui pegar esse fio e emendar nesse e esse nesse, ok? inverter aqui quando não está cortado, você pode optar por dar um trabalho até bastante aqui mas você consegue desplocar aqui desplocar aqui e inverter eles de locais aqui beleza? essa dica aqui é uma raioquinha e já fiz isso também no Corolla dá muito certo, tá? como também no Honda Civic e outros beleza pessoal? se você gostou do vídeo, deixa aí seu like também se inscreva aí no canal para nos ajudar até a próxima e aí e aí Obrigado.